Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre uma medida do governo para poder ajudar as pessoas de baixa renda a ficar isento da conta de luz. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ei gente, dê um paradinho no vídeo aqui para vocês darem aquele like no vídeo aqui. Não se esqueça, dando like no vídeo vai ajudar muito o canal a crescer e eu poder ajudar vocês também com a nossa comunidade de cartões de crédito, assuntos como esse e outros mais aqui no canal. Dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho, coloque aí para receber as nossas informações, nossos vídeos diários aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Gente, o governo edita uma medida provisória para poder ajudar essas pessoas que têm dificuldade de pagar suas contas de luz, devido à situação da pandemia coronavírus. Vamos então à medida que foi dada pelo governo para poder ajudar essas pessoas. O governo edita MP para isentar consumidores de baixa renda do pagamento de conta de luz. Medida provisória foi editada em razão da crise provocada pelo coronavírus e prevê que a União destinará 900 milhões para pagamento. Isenção vale para quem consome até 220 kW. O governo federal publicou na noite desta quarta-feira, dia 8 de abril, uma medida provisória para isentar os consumidores de baixa renda do pagamento de conta de luz. Olha que interessante para vocês que tem aí sua conta de luz, né? Poderá ficar isento. Vamos continuar a ver a medida. Medidas provisórias têm força de lei assim que publicadas no Diário Oficial da União, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar leis em definitivo. A medida já havia sido anunciada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira durante um pronunciamento em rede nacional. Segundo a ANP, os consumidores terão desconto de 100% na tarifa entre 1º de abril e 30 de junho. A isenção vale para unidades que consomem até 220 kW hora por mês e que estejam incluídas na tarifa social. A União destinará 900 milhões para o pagamento das contas e os custos remanescentes serão pagos pela Conta de Desenvolvimento Energético CD. Crise do coronavírus. A isenção da tarifa para consumidores de baixa renda faz parte das ações do governo para enfrentar a crise decorrente do avanço do novo coronavírus. Como se trata de uma ANP, a operação tem aplicação imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso diante da crise da Covid-19. O Congresso editou um ato para que as ANP's tenham um rito mais rápido no legislativo durante este período de apenas 16 dias. No dia 25 de março, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, proibiu que as empresas de energia cortem o fornecimento de energia elétrica por falta de pagamento. Diante disso, vocês viram que eles não podem negativar o seu nome no SPC. Então já fizemos um vídeo mostrando isso. Durante 90 dias, está proibido negativar o seu nome no SPC. Eles não podem cortar a energia por falta de pagamento devido à situação da pandemia. E agora eles estão criando essa ANP, mais 16 dias aí. A partir do dia 1º de abril vai estar valendo. As pessoas de baixa renda poderão ficar livres durante essa situação da pandemia de pagar as contas de energia até 220 kWh, tá? Então está aí pra vocês uma medida, uma nota que foi dada pelo presidente, inclusive, né? E nós estamos trazendo pra vocês aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nosso quadro, nossos vídeos aí do diários, do coronavírus, pra vocês ficarem cientes do que está acontecendo no mercado aí, tá certo? Pessoal, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri